Eu sou a Debra, adorei na Xbox, e vou listar pra vocês 7 vilões sinistros da Xbox Game Pass. Vamos ver qual que é o melhor, quer dizer, o pior. O Super-Homem é um dos maiores super-heróis dos quadrinhos. Agora imagina se ele fosse um vilão. Vixe, pesado, né? E foi bem isso que aconteceu em Justice. A ideia deu tão certo que gerou até uma série de quadrinhos e uma sequência pro jogo. Eu não sei vocês, mas eu acho o Mass Effect uma obra-prima. Que trilogia maravilhosa! No primeiro jogo, o Comandante Shepard tem que impedir que os Reapers entrem na Via Láctea e destruam as armas de vida do planeta. Só isso, sua arma! O que não falta em Resident Evil é vilão. Mas quando o Tarant escapa, vem passando a gente no laboratório, pelo amor de Deus! E agora o que é que eu faço? Olha só o tamanho desse cara! Muito antes do Imperador e do Darth Vader, os Jedi tiveram que enfrentar o Darth Malak. E como todo bom Sith, ele traz os Jedi, traz o melhor amigo, traz todo mundo. Pô, bem que podiam fazer um novo jogo nesse universo, hein? Tem como esquecer da luta contra o General Han e Gears of War? Aliás, ela fica melhor ainda com os visuais da Ultimate Edition. Ficou lindona! Em Rise of the Tomb Raider, a Larinha passa o jogo todinho fugindo da Trindade. E como se isso não fosse suficiente, ela tem que encarar a Constantine, o chefão da seita. E quem disse que não tem vilão pouco? Em Super Luck's Tale, os gatitos atrapalham o Luck durante o jogo todo, mas mesmo assim eles são tão lindinhos. E você, qual que é o seu vilão favorito? Conta pra gente! E não esquece que todos esses jogos estão disponíveis no Xbox Game Pass. Agora me dá licença que eu tenho mais de 100 jogos me esperando pra jogar. E aí A CIDADE NO BRASIL